Olá, meu nome é Zuleide Matar, eu tenho 61 anos, sou médica e moro em São Paulo. E vim aqui falar com vocês a respeito do curso. Quando eu ouvi falar do curso da Semana do Alemão, eu fiquei muito impressionada e muito animada, porque eu tenho filhos, noras e netos morando na Alemanha. E ainda assim, eu nunca tinha conseguido aprender a língua. Para mim sempre foi extremamente difícil. Eu achava que eu jamais ia conseguir aprender. Eu resolvi, topei o desafio. Já fiquei animada a princípio com a semana, porque para mim fez todo sentido, tudo que a Andrea dizia. Que a gente ia aprender o alemão da mesma forma que aprendemos nossa língua materna. Isso para mim é uma grande sacada. E é verdade. Hoje, dois meses, três meses depois, eu estou muito contente, porque eu já consigo me comunicar, coisa que eu não conseguia fazer antes. Antes era uma vergonha, eu ia para a Alemanha, não conseguia pedir um pão, não conseguia falar nada. Às vezes, com as crianças, amigos dos meus netos, também não tinha comunicação. E claro, ainda demora muito para eu poder estar fluente. Mas, ainda assim, é muito gostoso a gente perceber que consegue entender e ser entendido. Então, se você tem dúvida, não tenha, faça o curso. Vocês vão ver que maravilha. Porque quando a Andrea está falando, a impressão que você tem é que ela está falando exclusivamente para você. Sem contar todo o suporte. Porque todas as vezes que eu precisei, que eu mandei e-mail, eu tive resposta muito rápido. Tirando as minhas dúvidas, esclarecendo as dificuldades. Então, está aqui meu convite. Venham para a Semana de Alemão. Um abraço. Tchau. Tchau.